A comunidade Santo Antônio do bairro Planalto está em festa, em comemoração ao dia do seu padroeiro. Zequinha, coordenador, falou que o evento começou nesta quarta-feira, com a programação voltada homenageando o santo casamenteiro. Mas não para por aí, a festa vai durante todo o final de semana. Sábado será o encerramento, com quadrilha, quentão, pipoca e muito churrasco. Zequinha convida toda a população rolimorense para prestigiar a festa. Na verdade, se fala santo casamenteiro, mas é tradição, mas é o padroeiro dos pobres, o protetor das crianças, né? E o santo das coisas perdidas, a gente procura Santo Antônio e consegue achar. Mas levou a fama de santo padroeiro, devido a história de os milagres que fez, de casamentos. Então, aí ficou essa fama de santo padroeiro que temos que trabalhar mais nessa comunidade para chegar a esse ponto do pessoal não conhecer mais o padroeiro, que ele é muito forte nos seus milagres realizados. Então, ser o doutor do evangelho. E a gente sabe que Santo Antônio foi o martelo dos hereges, então combateu a heresia. Então, nós estamos aí comemorando o dia 13, mas em honra ao padroeiro, mas sempre naquela que é o protetor das crianças, o padroeiro dos pobres, mas o santo casamenteiro também. A comunidade de Santo Antônio fica aqui no bairro Planalto, Avenida Porto Alegre, esquina com a Capibaribe. Próximo da Lano e próximo da Clínica da Mulher. Messias, que é morador do bairro, faz a sua contribuição, pintando a imagem do santo casamenteiro na entrada da igreja. A comunidade de Santo Antônio passou por uma reforma na igreja aqui, e eu estou fazendo a minha parte aqui, fazendo a imagem de Santo Antônio. A igreja já está toda preparada aqui, e contamos com a colaboração do pessoal para chegar até aqui na igreja e participar da festividade.